Taberneiros e taberneiras! E aí, aqui é o Gordinho Rafael Smoke para um vídeo diferenciado para vocês. Eu sei, você já deve ter lido aí o título do vídeo, já deve estar falando aí, Smoke, eu sei do que quer que você vai falar. Eu sei que você é espertão em ler tudo que tem na tela do seu computador. Menos o que presta, né? Enfim, vocês me fazem muitas perguntas sobre a minha vida, sobre coisas que eu gosto ou que eu não gosto, que eu faço ou que eu não faço, pelo Facebook, pelo Twitter e coisas do tipo. E como está rolando por aí essa tech do 50 fatos sobre mim? Eu decidi entrar nessa para responder para vocês algumas coisas sobre mim. Vamos ver se vocês vão se decepcionar comigo ou não. Eu não sei, eu não sei. Se vocês quiserem saber alguma coisa que não estava nesses 50 fatos, deixa aí embaixo nos comentários. Beleza? Então vamos lá. 50 fatos sobre mim. Eu já tive um husky siberiano e infelizmente ele morreu. E quando eu era criança eu tinha um sonho de ter um carro que parecesse com um lobo. E o filho da puta comeu uma planta envenenada e morreu. Eu já fui atrapalhado por um carro enquanto estava andando de bicicleta. Aliás, eu já caí de um carro em movimento. Meu pai de uma Brasília é feia, feia. Ele estava terminando de fazer uma curva, a porta abriu e o gordinho roubou. Fala que o gordinho rola é sacanagem, né? Puta! Eu já cabulei aula para ir a uma convenção de RPG. É nerd pra caralho! Já cabulei aula para ir a uma locadora de videogame jogar Zelda Ocarina of Time. Eu já cabulei aula para ficar na frente da escola batendo papo com os amigos. É, crianças, nunca bulem aula. É muito feio isso. Quando criança eu achava que o Rambo era um herói. Aí depois eu cresci, vi o filme dele com mais calma e descobri que ele era um maluco do caralho. Quando eu era criança também eu tinha sonhos frequentes em que os meus brinquedos no meu quarto tomavam vida. Quando eu não estava olhando. Anos mais tarde eu descobri que eu deveria ter escrito isso e vendido para a Pixar. Mas também. O primeiro filme que eu vi no cinema foi História Sem Fim 2. Eu tive um revólver de espuleta numa época em que era normal as crianças terem brinquedos de arma e ninguém era maluco por causa disso. O meu primeiro cavaleiro do Zodíaco foi o cavaleiro de peixes. O cara era o único que tinha na loja. O meu segundo foi o Capricórnio. Rei da minha avó. O meu signo é de escorpião. E eu nunca tive o cavaleiro de escorpião. Eu assisti o filme do Street Fighter, aquele com o Van Damme no cinema e legendado. Não me adianta. Eu já tomei um porre de vinho durante uma festa de Natal em família e ninguém percebeu. Eu já tomei um porre depois de fazer a prova do Enem. Eu já tomei um porre na escola. Crianças não bebam. Não é legal. Aliás eu conheci a minha namorada e noiva. Enquanto eu estava bebendo. Eu já tive uma banda cover de System of a Down. Eu tocava bateria. E eu também já me arrisquei de cantor. Eu já cortei o cabelo moicano. É, eu sei que você deve estar falando. Você já teve cabelo? É, eu já tive cabelo. E não, não era aqueles moicanos tipo Neymar, babaca e ridículo. Era moicano de verdade. Quando 16 anos eu já tinha barba cavanhaque, pra falar mais a verdade. E eu ainda sofria bullying por causa disso. Hoje em dia, todos me exigem uma barba. Usa o óculos desde os 12 anos de idade. Colecionava gibis do Homem-Aranha. Aliás, o Homem-Aranha é o meu herói favorito. Eu nunca gostei de futebol. Mesmo não gostando de futebol, eu já joguei futebol um dia inteiro o suficiente pra encher o meu pé de bolhas de sangue. Eu já trabalhei em telemarketing. Senhor, senhor, vou estar transferindo a sua ligação para você estar falando com o outro atendente. Pra ele não estar resolvendo o seu problema. Já trabalhei em uma estamparia chamada Fio da Terra. Piadinhas à vontade. Já tive um site no Geocities. E era um fã site de Dragon Ball Z. Nunca decorei o número do meu ICQ. Sou formado em Design Digital. Mas já pensei em fazer Química. Mas infelizmente eu sou péssimo em Matemática. Aliás, eu sou péssimo em muitas aulas de escola. Quando criança eu sonhava em ser desenhista profissional. Mas aí, alguém chegou atrás de mim e falou assim... Pô, cara, desenho não dá dinheiro pra ninguém. Aí eu desanimei e parei. Nunca desista. Acreditem nos seus sonhos e não fiquem dando ouvidas. As pessoas que olham pra você e falam tal coisa não vai dar certo. Ou que não dá dinheiro, ou coisa do tipo. Meu, acredita e vai em frente. Eu já tive um blig, o blog do IG. Já tive um blog chamado Universo Expandido e não tinha nada a ver com Star Wars. Já tive um blog chamado A Taberna do Smoke. Tinha um podcast. Chamado Tabernacast. Nunca viajei pro exterior, mas eu tenho muita vontade. Tô cansado de morar em São Paulo. Gostaria muito de morar em Curitiba. O meu jogo favorito de todos os tempos é o Mega Man X. Isso eu acho que muita gente que vê o canal já sabe. Minhas duas bandas de coração favoritas são o System of a Down e o Angra. Eu sei, são estilos completamente diferentes. Mas o meu gordinho é eclético. Já me mudei de casa mais ou menos umas 15 vezes. Então eu sou pró em mudança. Já tive uma cachorrinha chamada Pepita. E eu já tive piercing na língua. Duas vezes. É isso aí, galera. Isso aqui foram 50 fatos sobre mim. Eu espero que vocês não tenham se decepcionado com o gordinho. Espero que vocês tenham gostado. Dê like nesse vídeo se você gostou. Se você quer repassar pros amigos. Para que os seus amigos conheçam o gordinho. Se você acha que ficou faltando alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa pra mim. Deixe aqui nos comentários desse vídeo. Quem sabe eu não faço outros fatos sobre mim. Ou respondo a perguntas de vocês. Beleza? Compartilhe esse vídeo no Facebook pra todo mundo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.